E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto. E galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Apocalipse Zumbi. Oi Sarinha, cadê você? Tô aqui. Oi gente! Galera, eu não sei o que aconteceu. Nós entramos e o sol e o céu e o ar está normal, né Sarinha? Né? Ué, que estranho. E já são 8h20 da noite. Sei lá o que aconteceu, mas vamos aproveitar esse tempo que temos e vamos... Mas tá, ó, tá trovejando. É, você viu o vento? Tá ventando mais forte, ó. Hum, vento eu não senti não. Deixa eu tentar sentir aqui. É só olhar as árvores ali, ó. Ah, tá. Galera, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o gostei no vídeo que é muito importante. Se você fizer tudo isso, você vai ganhar uma felicidade enorme no seu coração. Ó, já estão sentindo a felicidade, gente? Então não esqueça. Se é novato, se inscreva pra você assistir todos os episódios da nossa série. E também, deixa o gostei no vídeo que isso aí ajuda demais. E agora, vamos ficar arrumando aqui, galera, tudo que der até o anoitecer, até as 22 horas. Ô, qual que era aquela parte lá que a gente tinha que arrumar, que tava de madeira? Você falou que era aqui, não era? Garagem. Onde estamos fazendo? Era? É, você falou pra mim, garagem. Ah, verdade, pode crer. É, por isso que eu estou aqui fazendo. Vamos deixar tudo de concreto, galera, pra o zumbi não quebrar. Porque às vezes ele pode ficar pendurado aqui, batendo, batendo, quebrar e entrar. Aí vem o aranha e invade por aqui também. Mas, eles não podem nem chegar perto daqui, na verdade. Eles têm que ficar lá fora. Temos que matar eles todos lá. Ah, tem outra coisa. Ai. O que foi? Que susto. O raio? Nossa, galera. Mano, sério, tá ficando cada vez mais sinistro. Ó, eu preferia que ficassem uns tempos assim, ó. Não ficar aquele vermelhão que atrapalha eu enxergar. Né? Espero que fique assim, mas não sei. Eu acho que deve ter bugado. Vou dar uma olhada lá embaixo pra ver se era mesmo a parte da garagem que tava faltando. Peraí. Tá, eu vou colocando a segunda camada aqui. Aproveitar aqui o cimento. Nós estamos tendo muito mesmo. E vamos deixar tudo reforçado, galera. Pra eles não entrarem em lugar algum. Nenhum. Deixa eu também consertar. Ah, porta. Eita, Sarah. Você tem porta ainda aí? Porta eu não tenho mais. Ai, meu Deus do céu. Acho que a gente precisa de mais porta, hein? Vou lá fazer mais porta de aço. Agora são... Que horas? A minha armadura não cons... Ah, consertou sim. Ok, deixa eu colocar porque eu preciso ficar com a minha armadura, né? Ah, esse aqui eu não consertei ainda, né? Então deixa eu já reparar. Deixar tudo 100% filé. Aí pronto. Você tem pedregulho aí? Pedregulho? Tenho. Eu não tô achando o meu peitoral, mano. Ah, aqui. Pronto. Oi? Você não quer trazer aqui? Que tem umas partes aqui na garagem que tá faltando. Tá tudo de madeira. Pera aí que eu preciso... Ah, você vai fazer a porta, né? Pode escrever. Não dá pra você fazer pedregulho aí, não? Não, eu não tenho argila. Ah, você pediu pra mim fazer aqui, ó, os extensores de pente. Eu fiz, tá aqui, tá? Tá faltando em quê? Pra você. Ah, verdade. É nas duas armas aqui. Ah, eu tive uma ideia. Antes de entrar, galera, eu tava pensando em usar duas torretas, Sarinha. Duas? Você pega outra... Porque uma fica carregada já. Quer dizer, as duas ficam carregadas. E na hora que uma descarregar, você já coloca a outra e tira a outra pra carregar. Porque tem que carregar na mão, né? Pior, é verdade. Viu como que eu sou uma pessoa inteligente? Meu Deus do céu. Estou, estou, estou surpreendido comigo mesmo. Estou surpreso comigo mesmo. Essa porta aqui de baixo, deixa aberta e deixa fechada. Fechada. O que eu ia fazer mesmo? Até esqueci. Porta. Peças, motos... Ah, porta, né? Beleza. Ah, tem que pegar aço, né? Deixa eu ver, galera, se vai ter aço aqui pronto já. Beleza, trezentos e pouco. Vamos fazer mais aço fundido. Não, fazer ferro também, né? Estamos precisando. Aço e ferro fundido. Tem dois mil... Nossa, mano. Acabou tudo, hein, Sarinha? Não, pedra tem bastante, né? Essas coisas. Tenho isso. O que mais que tem aqui? Só, galera. Mais nada de metal. Vamos ver. Escuti um barulho. Não escutei nada. Ah, esse é o alçapão que era pra colocar lá. Ai, mano, esqueci de colocar o alçapão. Peraí. Aonde? Lá na saída de emergência. Na garagem. Calma aí. Deixa eu ver. E eu vou pra lá do alçapão. Fazer a porta. Eu vou precisar de mola, né? Deixa eu ver onde estão as molas. Pior que eu guardei tudo, galera. Achando que eu não ia usar mais. Achei que eu tinha feito tudo, mas... Estamos precisando de mais coisa. Eu não sei onde estão as molas. Você viu as molas, Sarinha? Não. Tá aqui, será? Não, tá aqui não. Meu Deus, não sei onde estão as molas. Se tu achar, você me fala. Eu vou lá colocar o alçapão, pelo menos. Mola, mola, mola. Tá, coloca lá que eu vou procurar. Tá. Ah, faz a porta aqui, então. Eu vou deixar o... Mas eu não posso fazer porta, posso? Acho que sim. Tem a aço fundida aqui, tá? Tá. Vou lá. Vamos lá colocar, galera. Temos que reforçar essa porta aqui também, eu acho, se eu não me engano. Deixa eu ver. Ah, não. Essa aqui já tá reforçada. Tem barulho sinistro. Eu acho que eu escutei barulho de zumbi já, Sarinha. Ô, louco. Não tô achando. Não tá achando? Não. Tá comigo aqui? Ah, não. Não, não tá. Tá aí. É pra tá aí, no caso, né? Vamos passar por aqui, galera. E vamos vir até esse lado pra eu poder colocar o sapão que eu acabei esquecendo. Que eu tenho que colocar um aqui, ó. Vem aqui. Eu preciso pegar... Cadê? Bloco. Não tem... Ah, aqui o frame. Aqui. Já pega e... Hum... Será que precisa disso? É, melhor... Eu não tenho escada aqui. Você não usou todas as molas? Não. Pelo que eu me lembro, não. Aí. Boa. Aí, tranquilo, galera. Ok. Isso aqui vai ajudar bastante pra gente poder... É... Ficar mais protegido. Deixa eu... Galera, vamos olhar essa parte aqui e vamos ver o que mais tem pra reforçar. Sarinha, você terminou de reforçar lá, aquela parte? Não, eu vim pegar o negócio, o pedregulho. Ah, faz pedregulho. Você não tem aí pra fazer? Eu não tenho argila, e não tem argila... Ah, achei um pouco aqui. Ah, eu tenho 5 mil argila aqui. Eu achei 700 aqui, pedregulho. Tava dentro da... Nossa, mas não tem, não tem. O quê? Mola. Ué, que estranho. Eu devo ter colocado em algum lugar aí, não sei. Eu tirei rápido. Ah, o zumbi tá vindo aqui, já em mim. Ah, você colocou dentro da gaveta. Da gaveta? É, da onde tem livro. Ah, mano, tem um zumbi aqui. Deu um balaço nele já, mas... Deu economizar bala. Aí, beleza. Já foi. Tem mais outro zumbi vindo ali. Eu tô aqui na garagem, tá? Olhando... Não dá pra fazer a porta de cofre. Por quê? Tá fechado pra mim, eu não li o livro. Então tá, deixa aí que eu já vou ver, então. Ah, matei, beleza. Um tiro só. Deixa eu ver que parte falta reforçar aqui, pra eles não invadirem tão rápido essa parte aqui também, galera. Aqui... Ah, aqui tá tranquilo, porque eles não vão conseguir entrar. Aqui já tá... Aqui também já tá de metal. Ok, mano. Tá bem reforçado aqui já. Tá completo. Falta só aqui a parte da garagem. Aí, boa. É, aqui tá bom. Tá ótimo aqui, galera. Deixa eu entrar. Beleza. Ah, falta aqui, mano. Essa parte precisa reforçar também, porque é que eles... Provavelmente eles vão bater. Se chegarem aqui, no caso. Aqui. O que mais? Aqui. Boa. E mais pra cá. Aqui também, também. É importante. Só falta a parte da garagem aí, Sarinha? É. Você colocou... Ah, você não colocou a porta pra fazer, né? Não, não dá. Ok. Vamos... Ir lá, então, que eu vou colocar pra fazer. Fecha aqui. Fecha a porta. Isso. Consertar ela também. Consertar a parede. Já colocar o concreto super mega forte. E aqui do lado também. Boa. Atrás do cofre. Aí, galera. Agora sim, mano. Tá ficando topper. Consertar isso. Ai, 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 ai. O que foi? Já tá dando horário. É, vai faltar uma hora. Mas ainda dá pra fazer bastante coisa. Tá demorando pra passar o tempo. Esse aqui já tá consertado. Essa parte de cima também vou colocar aqui, galera. Vamos deixar bem forte, vai. Resistente. Super mega ultra master resistente. E essa parte aqui da garagem também é importante. Que vai ser o nosso refúgio. Boa, galera. Vem pra cá. Essa parte tá tranquila. Só que que não, né? Ah! Nossa, Sarinha. É verdade. O quê? Eu tenho muito ponto para distribuir. Você tem? Eu tenho alguns. Tá, eu vou deixar pra depois. Deixa eu terminar de consertar aqui. E na hora da batalha eu vou distribuir os pontos em... Em o que vai me ajudar a atirar e essas coisas de batalha. Ah, aqui tá tranquilo. Tá tudo bem reforçado. Vou reforçar isso também. Tô terminando de reforçar aqui a garagem. Aqui. Tudo é importante, galera. O que eles quebraram fácil? Ferrou. Aqui. Pronto. Aqui. Vamos observar a parede. Tá tudo bem reforçado. Lá fora. Ali. Essa parte de cima, né? É bom reforçar aqui, ó. Isso. Deixar no máximo. O máximo seria aço, né? Mas não tem aço pra tá fazendo tudo. Então... Então no concreto nível 2 já tá bom demais. Beleza. Aqui e aqui. E mais essa aqui. Pronto. Então aqui já tá reforçado. Tá reforçadão, hein? É, só não tá no 2 concreto, mas tá reforçado. Tá. Terminando a segunda camada de concreto aqui na nossa área de fuga. Vai ficar bem reforçado aqui também. Nossa, eu tenho... Eu juro que eu vi alguma coisa ali, mano. Opa. Pronto, galera. Dá pra reforçar isso ainda? Dá. Olha isso. Ficou mais blindão ainda. Ficou mais blindão? Fecha aqui. Beleza. Pronto. Aqui. Volta pra cá. As portas tem que deixar todas fechadas, tá? Aham. Que é muito importantíssimo. Aqui. A parte de cima eu não fechei. Hum... Não tem nada aqui. Tá, deixa assim mesmo. A parte de cima eu não tenho lugar nenhum, né? Tá tudo reforçado, né? Parece que sim. Agora, galera... Ah, deixa eu subir lá pra poder fazer... Ah, mano. Aqui também, galera. Se eles conseguirem invadir aqui... Não, vai. Deixa quieto. Pronto. Vou... Eu quero colocar aço aqui, ó. A volta dessa porta também. Quero impedir que eles cheguem até aqui. Como da outra vez. Aqui. Beleza. Deixa eu ver a porta. Porta de aço. Ah. Partes mecânicas. Você viu por aí, Sarinha? Sim. Tá onde tem o livro. Ah, verdade. Tinha colocado umas coisas minhas aqui, né? Aí, beleza. Beleza. Cruza. Já vamos pegar aqui. Pronto. Garagem tá ok. Porta. De cofre. Dá pra fazer 32. Vou fazer... Se desce pra dar uma reforçadinha nessas portas aqui da... 15 portas sendo feita aqui, Sarinha. Boa. Você tem aço com você, não tem? Ou não? Não. Não? Tá. Eu deixei o ferro sendo feito, mas já deve ter derretido um pouco mais. Agora eu já vou colocar aço pra ser feito. Já vem 38. Vem esse ferro pra mim. Beleza. Tranquilo. Aqui tá tudo reforçado. Todas as portas fechadas, né, galera? Que é muito importante fechar aqui, fecha aqui. Beleza. Vamos... Você fez pedregulho? Hã? Não, você tá com um negócio. Como assim? Você tá com argila. Você disse que tinha achado, não tinha? Não. Eu falei que eu tinha achado 700 pedregulho. Ah, tá. Beleza, galera. Ainda resta um tempinho. Deixa eu ver o que tem aqui. Bom, deixa eu desligar. Não. Na verdade, eu sempre quero deixar isso aqui produzindo ao máximo. 24 horas produzindo. E como tem bastante pedra, eu vou pegar aqui e vou deixar produzindo, galera. Mano, aqui é bom deixar bem reforçado, porque é importante. Sim. Olha o cimento. Ih, acabou o cimento. Acabou o seu cimento? Acabou. Como assim, mano? Sério? Sério. Mas tem mais cimento aí, não tem? Não sei. Deixa eu ver. Dá uma olhada aí. Aço fundido, mais cinco. Cadê a pedra aqui? Aqui. E vamos deixar o cimento sendo feito. Mais cimento, mano. E aqui, pega isso. 23 mil. Ah, não. Aqui tem 25 mil, ó. Bang e bang. E deixa mais cimento sendo feito. Galera, derretendo aqui, né? Tem 9 mil aqui. Beleza. 9 mil? Dá pra fazer muito. Só que eu preciso de mais areia. Deve ter areia aqui. Não, não tem. Nossa, eu preciso deixar mais areia sendo feita, ó. Abre aqui. Ok. Vou pegar mais pedra. Deixa eu ver aqui. Tem mais... Aí tem. Nossa, pedra tem de monte, galera. A gente minerou uma noite, duas noites inteiras e gerou muita. Mas muita pedra mesmo. Vem aqui. Beleza. Tem aqui sendo feita. 10 mil? Vou colocar mais 10 mil pra ser... Não, mas... Tá bom, vai. Assim mesmo. Tem cimento aqui. Você tá precisando de cimento, Sarinha? Não, eu peguei já um pouco. Beleza. Aqui tá aqui. Mano, aqui eles não vão entrar. Como você sabe? Não sei. Como tu sabe? Tô tentando ter fé. Acho que eles não entram aqui, não. É, eu espero que não. Mas, boa. Olha só, deixa eu ver. Sarinha, eu tô com mais... E se eles invadirem, a gente tem que sair daqui. Sim. Eu tenho... Mais 24 mil cimentos. Beleza. Tranquilo. Tenho 2 mil. As portas sendo feitas. Eu tava pensando, galera... Sarinha, na hora que você sair daqui, vê se todas as portas estão fechadas, tá? Tá. Pra impedir que eles entrem. Fechado, fechado. Beleza, tranquilo. Deixa eu ver que tem uma porta só pronta. Fechado. É, melhor eu cancelar aqui, galera. E vou fazer o seguinte. Vou colocar as portas pra ser feita aqui. Ih, já tá tudo vermelhinho. Ficou vermelho de novo? Já. Vou colocar 3 aqui. Mais porta aqui. É... Mais uma, duas. Isso. Deixa 4 mesmo, vai. Quantos pontos você tem? Não sei. Mas eu acho que eu tenho mais de 30. Eu tenho 23. 23? E porta de cofre. É os últimos reforços pra nossa casa. Você disse que queria colocar uma porta reforçada aonde? Oh, lá embaixo. Que parte? Não, que tinha que reforçar um pouco mais a porta da garagem. Mas porta mesmo tem que colocar aqui, ó. Oh, gente, não fechou aqui. Aonde? Essa janela é enorme aqui. Não, é verdade. Fecha. Fecha ela com bloco mesmo. Concreto mesmo. Deixa eu ver aqui. Tá reforçado. Aqui tá reforçado. Aqui também. Aqui também. Ui. Tá escutando? Aqui, eu acho que tá bom, galera. Olha só. É, aqui tá bom. Você colocou aqui? Ah, aqui tá tudo reforçado. Colocou o quê? Aqui embaixo, as portas. Precisa de um, três portas. Embaixo onde, Serinha? Fala, que lugar? Não, aqui na janelona grandona. Janelona grandona? Ah, e não coloquei, não. É, no meu capacete, eu preciso trocar, colocar um mod de luz. Tá faltando mod de luz no meu. Deixa lá em cima, galera. Deixa eu pegar uma luzinha pra poder colocar. Luzinha, que não tem. Opa, já tem mais uma porta pronta. Eu só tenho duas portas comigo, tá? Tem que ver onde vai colocar. Mod de armadura. Aqui, luz. Tem que ser colocada uma aqui. Cadê a porta? Tá aqui comigo. Vou tirar isso daqui e colocar isso. Beleza. Agora sim. Aí, galera, boa. Cadê você, Sara? Aqui. Vem cá. Tem que ser colocada uma aqui. Não sei onde você tá, mano. Olha, na sua frente. Aqui? É. Aqui, ó. Onde você tá falando? Ah, de fora, né? Essa que eu não queria colocar. Aqui é mesmo. Reforçar. Deixar aqui, ó. Blindar a dona. Ai, meu Deus. Tá tudo vermelho agora. E outra aqui. Vem cá. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu colocar vídeo. Ah, verdade. Aumentar o brilho. Pronto. Oi? Adicionar essa aranha como amigos. Tá, peraí. Vou adicionar essa aranha como amiga. Vem cá. Agora aqui. Essa aí? Vem cá. Ah, mas o importante é essa aqui, ó. Não, essa aqui. Cuidado aí, mano. Vamos pegar e vamos deixar ela blindona. Prontinho. Hum, eu tenho mais dez spikes aqui comigo, galera. Deixa eu vir aqui. Ai. Beleza. Esses spikes eu vou colocar aqui, ó. Um. Dois Três Quatro Cinco Beleza. Eu vou colocar cinco lá na porta da garagem também, só pra ter uma pequena proteção. E vai ficar melhor. Exatamente aqui, ó. Vamos colocar aí. Um Dois Três Quatro Opa. Não deu pra colocar no canto, por quê? Que estranho. Que estranho. O que foi? É. Deixa assim mesmo, vai. Não deu pra colocar do ladinho, mas tá bom. Eu tenho uma proteção melhor. Proteção melhor aqui também. Tá. Aqui essa parte já tá bom. Tá protegido. Aí, reforcei aqui. Ah, outra coisa que eu queria fazer, galera. Aço aqui também. Ó. Sarah. Oi. Tu tem arame farpado aqui ainda? Com você? Hum, não. O arame eu usei pra colocar ao redor da casa. Ah, entendi. Beleza. Tranquilo. Bom, galera. Nós vamos ficando por aqui nesse vídeo. E o próximo já é a noite de lua de sangue. Então, vamos passar a noite inteira aqui na luta com eles. Eu espero que nós consigamos sobreviver. E também impedir que eles entrem na nossa base. Sim. Eles nem chegarem perto da minha base, mano. Se eles chegarem, nós metemos bala. Exatamente. É, deixa eu ver. Ah. Eu preciso fazer uma coisa também. Essas munições... Aqui, ó. Eu vou ficar com essas aqui, ó. Não vamos usar. Quer dizer, eu não vou usar por enquanto, mas eu vou ficar com todas elas aqui, galera. Esses dados explosivos. Pra emergência. Caso a gente tenha que sair daqui. Porque se a gente usar aqui na nossa casa, vai explodir a nossa casa, né? E eu não quero que isso aconteça. Isso aqui só vai ser por... Em último caso. Deixa eu ver o que eu posso guardar. Quero guardar isso, guardar isso, guardar isso. Deixa eu pegar isso. Em último caso também, né? Vamos usar uma dinamite. E pronto. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Não esquece de deixar o gostei. Se inscrever no canal se você ainda for novo. Muito importante. Não esqueça disso. Tamo junto. E tchauzinho, Sarinha. Tchau, gente. Mais aço fundido aqui pra ser fundido. E até o próximo vídeo, galera.